E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente pra mais um react. Bora ver aqui o react do Kleber. React do Kleber não, o Kleber vai jogar e eu vou reagir ao Kleber. Sobrevivendo em apenas um bloco com a minha namorada. A gente viu essa série completa do Saiko e do Ikro jogando Minecraft em um bloco só. Tem a série inteira no canal. Tem uma playlist se você entrar no canal e botar playlists vai estar lá. Eu acho, mas acho que eu fiz. Eu tenho com certeza que eu fiz. Só dar uma olhada lá, mano. A série tá muito boa, tá ligado? Então recomendo que vocês vejam. De qualquer forma, vamos ver aqui o vídeo do Kleber e da Rebeca. Eu acho que seja a Rebeca, esse arrombado da Zanei e minha namorada. Isso aqui eu não duvido que seja Aurora, não, mano. O Kleber é muito gay. Então, gente, hoje eu tô aqui com a minha namoradinha Rebeca. A Rebeca é Rebeca, é Rebeca. Pera, tá avançado? Ele tá falando muito rápido. Tá, tá, realmente normal agora. Só. E é o seguinte, Rebeca, como funciona Minecraft com um bloco só? Como é que a gente vai sobreviver aqui um bloco só? É assim, ó. Talvez que a gente quebra um bloco, outro bloco nasce. Entendeu? E pode vir um bloco de... Ah, mano, se pá, eu tô com vontade de jogar esse, 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 esse modo, mano. É uma moralzinha, mano. Mas se eu for jogar, vai ser no... Lá, lá em... Quando eu faço lives, né? Ah, Leozinho, como é que eu faço? Ó, me segue na Twitch. Vai ter gostosas? Vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho, react. Apertou Enter. Olha eu aí, ó. Pode ser que eu já tô... Vou avisar logo, ó. Ó, eu não me comprometo com nada porque eu sou a pessoa mais descomprometida que existe. Terra, um bloco de madeira... Mamãe, tu se matou aí, cara. Segura o shift, segura o shift. Enfim, esse bloco aqui que a gente... Eu, eu quero o sexo, eu quero o sexo. Quebra, é um bloco infinito. Toda vez que você quer abrir ele tem um bloco diferente. Isso é um mundo sem volta. Ah, você nasceu com a espada? Com a pá? Não sei. É, eu tô nascendo com a pá. Acho que se eu me matar, eu nasço com a pá. Quer ver, ó? Tá, aí, nasci com a pá, nasci com a pá. É o seguinte, cuidado pra eu não bater, tá? Senão vai acontecer isso daqui, pô. É, não pode me bater se não acontece isso, entendeu? Por que você me matou? É, não, só pra testar, pra ver se tava funcionando, pô. Eu quero que tu se tivesse... Não, 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 testa o meu pau, então... Ó, bora pra rica fazendo isso, senão a gente... Vai chegar uma hora que a gente vai perder as paz. Entendeu? Não, tu quebrou o bloco errado, idiota. É esse bloco aqui, ó. Ih, veio um baú, não quebra, não quebra, não quebra. Vamos ver o que vira ele. Viu o ovo. Adoro o ovo, adoro o ovo. Dá pra comer o ovo? Dá, ué, não come na vida real. Não, não dá não, ovo aqui. Ovo aqui só dá pra fazer pintinho e receio. Ah, meu, é muito bom, na moralzinha. É, não nasceu pintinho. Isso, vai quebrando, vai quebrando. Eu vou expandindo aqui, eu vou expandindo aqui. E ela tá em cima, foda-se. Pra gente não ter risco de cair. Tua mãe, Rebeca! Meu Deus. O maneiro disso, gente, que... Não! Mano! E se você ficar com fome? Caiu. É, ele caiu. Não, não, gente, guarda! Ah, perdeu o fome mesmo. Por que tu matou um porco, cara? Tô querendo matar ele. Não, agora é sério. Bora parar de se matar, bora parar de se matar. Senão tu vai nascer sem a pá. Mas eu não te matei, você que me matou. Trega, não quebra, não quebra. Vamos ver o que tem. Ah, nossa, eu peguei primeiro. Eu peguei a semente. O maneiro disso aqui é que a gente vai expandindo, tá ligado? Com um bloquinho só, daqui a pouco isso aqui vai estar gigante, velho. A gente vai fazer a nossa casinha. Mano, essa é sério, muito boa. Ela caiu, mano. Ela caiu sozinha. Tá, eu acho que você não pode ficar quebrando em cima dele. Porque uma hora vai bugar, tá ligado? Como assim, cara? Não quebra em cima dela, tu perdeu a pá. Ah, vou ter que morrer de novo. Não, você não nasce mais com a pá. Agora já era. É, agora vai ter que fazer agora. Já era, perdeu a pá. Ai, cara. Mas relaxa, eu vou fazer uma pá aqui pra tu. Aí, ó, tá uma craft table. Eu vou fazer a... A craft table. A pá pra você. Ó, baú. Achei água. Água é bom, água é bom. Ó, aqui, ó. Toma uma pá aí pra tu, ó. Opa. Você jogou lá embaixo. Opa, pega, mulher. Pega! Meu Deus! Calma, calma, calma. Eu vou jogar ali, ó. Eu não tô conseguindo dropar. Dropa em mim. Aê, foi. Ô, tu achou água? Achei, tá comigo. Bora fazer o seguinte. Bota os item nesse bau. Chega pro lado aí, chega pro lado aí. Já tô com medo de cair. Ai, o baú zé. Bota tudo nesse baú pra não ter risco de a gente perder. Bota tudo que você achou ali. Tá, mas eu vou pegar mais terra pra pôr, porque... Sai do meio. Que isso? Eu vou pôr mais terra aqui. Eita, ai, vamos trocar. Benevolente gift. Não sei, não sei. Mas o barulho de village... Vamos trocar D, D. Ih, bedrock. É. Um upgrade em... É, ué. É isso, vai mudando o terreno. Ué? Não entendi. Ah, é porque a bedrock não tem como quebrar, tá ligado? Aí apareceu lá aqui, eles trocam automaticamente. Eu já ia falar, pô, como é que a gente vai fazer pra sair daqui? Ó, já tá ficando malzinho. Olha lá como é que já tá. É da horinha, mano. Eu acho muito da horinha esse mod, mano. É muito bom. Tô com madeira aqui. Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou começar a fazer uma caseira. Vai escurece aqui. Escurece, fica noite. Ih, vai cair, vai cair. Eu acho que fica. Será que tem bicho? Tem, ué. Tô vendo uma piranha aqui na minha frente. Ih, cara. Você. Eu ia falar minha mãe, né? Só que tu lembrou que ela é sua sogra e tal. Tô fazendo aqui a casinha. O que é isso? Olha aqui. O que é isso? É tipo uma terra diferente. Fica que é casa, mano. Não sei descobrir como uma que é. Ó, melancia. Hum, que delícia. Tá na minha mãozinha aqui, ó. Ai, mamãe. Dá um pedacinho aí. Só uma, toma. Ai, não mata ele, pelo amor de Deus. Deixa ele ver a nossa comida. Deixa ele cair só, sem madeira. Me dá uma... Deixa ele cair. Aperta o E e rasta pra mim. É pra mim, não pro porco. É pro porco. Vai, vai. Eu vou ficar aqui. Tenta jogar. Aí, peguei, peguei. Pô, tu só tinha duas madeiras? Que lixo. Ué, tu pegou tudo. Vai quebrando aí, filha. Para de trabalhar, não. Eu já tô botando aqui a pedrinha. O resto aqui é o portão. Sai da frente. Tá falando comigo ou com ele? O porco. Ah, tá. Ó, vou fazer um cercadinho aqui, desse lado aqui. Vai ficar mó bonitinho, cara. Me dá todas as terras que você pegou. Por quê? Porque eu vou expandir aqui. Com isso aqui. Cocô. Broba pra tudo. É só uma broba? Só tem isso. Só tem nove. É. Cara, que inútil. Cala a boca. Ah! Ó, uma vaca boa. Boa, boa. Deixa ela aí. Deixa ela aí. É a tua mãe que vai te visitar. Meu amigo. Dá pra fazer o farm de vaca, não dá? Elas ficam cruzando e dando. É pior que é um bagulho assim, não é? É, acho que é. A gente joga Minecraft. Cara, ela tá em cima do buraco que dá leite. Quê? Do buraco que dá leite. Esse aí, ó, tipo, de leite, de que dá fruto, entendeu? Me mama, porra. Oxi. Não tem porra nenhuma. Eu não ouço. Caralho. Ó, a baú, baú. Cenoura e ovo. Peguei. Ih, tá ficando de noite, hein? É bom a gente botar umas tochas. Ah, mais danada. É, uma chota é foda. Tochas. Não baixe na ovelha. Não baixe na ovelha. Cara, vai encher de bicho aqui, cara. Ó. O que você tá fazendo, guri? Tô botando trem. Tá. Tu tem mais areia? Mas areia não, mais terra? Nossa, tem isso aqui, ó. Pô, isso não é terra, né? É madeira. Eu sei disso. Eu pedi um cotonete e não me deu um carro. Pô, foda. Onde é que é pra quebrar aqui? Eu esqueci. Eu acho que é aqui, ó. Onde essa ovelha tá. É, ali mesmo. É, mesmo. Olha o cara lá embaixo. Acho que é só se bugar. Não, bate nela. Sem querer. Até que foi bom, né? Porque ela foi pro bagulho. É, mas ela saiu. Ô, filha da puta. Me dá de terra aí. Toma. Valeu. Imagina ver o Creeper aqui. Eu acho que não tem como, não. Porque essa tocha aqui vai... Vai dar um grau já, tá vendo? Ah, mas começa a nascer. Entra aqui, entra aqui, vaquinha. Começa a nascer coisa, né, boy? Por que tu não quer vir, cara? É cenoura. Ó, galinha. Aí, boa. Vem com a galinha. Ela não quer semente, por quê? Ela tá achando que isso é mamãezinha dela, ó. Leva ela pro cercadinho, leva ela pro cercadinho. Sai da frente, sai da frente, Abeca. Vou empurrar. Ela vai. Vou botar, vou botar. Abre, isso, isso. Não, ela vai cair. Calma. Vai, vai. Caramba, quase cai, né? O cenouro. Aí, funcionou. Calma, calma. Rebeca, o melancia não adianta de nada, você sabe, né? Eu tô empurrando ela. Vai empurrando, vai empurrando. Vai, 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 vai. Ai, a ovelha saiu. O que que é isso? Pra você querer, calma. Vai, vai. Deixa que eu empurro, deixa que eu empurro. Aí, entrou. Entrou outra porra pra ela. O porco do caramba. Entra aqui, vai. Caraca, não é outro. Aí, aí, aí. Foi, foi, foi. Aí, eles só não podem se matar, né? Vamos fazer um castelo. Eu vou fechar aqui logo, pra não correr esse risco. Outro porco. Outro porco nasceu? Não, não. O ovelha vai fugir. Ô, merda. Sai, o ovelha vai fugir. Vem, porcoão. Isso, boa. Entrou. Mano, eu tava matando esses animais tudo e não fosse eu? Eu vou fazer um machado também, né? Até agora não veio pedra. É verdade, até agora não veio pedra. Como é que a gente vai fazer a fornalha? Ó, outra vaca. Me dá toda a madeira que você conseguiu. Só tem uma. Mandei, mandei. Tá, vou expandir aqui atrás agora, pra botar a nossa casinha. Outra vaca? Meu Deus do céu. Boa, aí sim, aí sim. Cara, mas eu não tô com fome até agora. Esse cara... Ó, vaca, você tá fazendo aqui dentro de casa. Que não deixou dentro de casa. Mata a vaca, mas você já tem um motinho. Tem outra vaca que tá aqui. Caralho. Caraca, a gente tá cheio de vaca, viado. Tem outra vaca ali. Tem outra vaca atrás, não entendi nada. Como é que ela sujou aqui? Tá. Quero saber, cadê as pedras? Tá, vaquinha, vamos entrando aí. Que é isso, Rebeca? Cadê as pedras? Vaquinha entrando, vai... Não, porco. Porco safado, não sai. Porco safado. Ele saiu de um porradão. Tá, a gente tá tendo um problema aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha como que eu sou pica. Entra aí, vaca do cara. A gente tá tendo um problema de superpopulação aqui, cara. Tem três vacas do lado de fora, já e uma ovelha. Eu vou aumentar o cercadinho aqui. Pronto, ali vai ser só de vaca. Oxi, outra galinha. Duas galinhas. Não mata, não mata, não mata. Eu posso sair. Nossa, caralho, eu aguento mais por uns bichos. Cadê as senhoras galinhas? Entra aqui, entra aqui, galinhazinha. Eu tô com sua mente na mão, fudida. Vem cá. Por que as galinhas tão me ignorando? Meu Deus, cara, eu tô com muita dificuldade aqui. Mano, é um zoológico. Aqui tá vindo muito bicho. E a gente tá preocupado, que até agora não veio uma pedra, cara. É. Acho que a gente vai ter que fazer pedra com lava. Com lava e água. Oxi, quase que o bicho... Pedra? Lava e água? Não, mas... Lava e água não dá, não é o... 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 Não é headstone, mano. O que é o nome do bagulho agora? Que fala o portal do Nether, não é? Que isso? Ih, gravou, ó. Vai ter um upgrade agora. Isso é pedra, né? Não sei. Tá, Rebeca, bora fazer o seguinte. Isso vai doer muito, mas... A gente vai matar os bichos que tão lá de fora. Vamos matar. Mata tudo, mata tudo. Tá demais já isso aqui. Demais. Não aguento mais. Não aguento mais bicho, cara. Vamos ficar só com esse só. Calma aí. Antes da gente continuar, eu quero... Caralho, o Kleber é careca, filho. O que é isso? O que é isso? O Kleber ganhou no Blaze? Caralho, Kleber, bom. Quais 10 mil? Rico. Aí, Pedra, finalmente. É porque tinha que quebrar a picareta, né? Na mão não vem pedra. Então eu acho que é por fases, Rebeca. Sim. Eu acho que tem um limite, então, de terra que a gente pode ter, de madeira que a gente pode ter, de bicho. Ih, fodeu, então. Ih, fodeu. A gente matou ovelha, caraca. Ah, agora parece que só tá vindo pedra, tá vendo? Ó, ferro, ferro, ferro. Tá, tá, tá. Agora eu vou fazer uma picareta de pedra. Ó, a gente tá evoluindo, cara. A gente tá evoluindo. Até que vai a fornalha, filha. Cara, será que... Olha aí, mamãe. O chão começou a cair, viado. Ah, não. Tá vindo terra, então acho que ainda pode vir, sim. Madeira e as outras paradas, tá ligado? Ó. Que porra é essa? Bora quebrar nós dois juntos, que eu acho que vai mais rápido. Outra vaca. Aí, baú. Que vaca esquisita da porra. Rebeca, sai de dentro, senão tu vai acabar caindo. Ó. Ah, merda. Zumbi, zumbi, zumbi. Merda, 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 merda. Isso, Rebeca, mata ele. Ele tá com o meu. Que arrombado. É o capacete. Que arrombado. Eu deixei sozinho com eles e eu entrei pra dentro na casa. Meu Deus, cara. Tá, a gente tem que expandir isso aqui, cara. Que vaca é essa, mano? É a primeira vez que eu vejo ela. Coelho. 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 Cara, ele já entrou já. Tá, ele já pulou pra cá já. Ainda bem, menos mal, cara. Não, não, ovelha não cai. Mais coelho. Mais coelho. Tá, isso é bom. Na real, não sei o coelho. Cara, já sei o que a gente pode fazer. Sabe como que a gente pode tomar esses bichos? Se tudo for um cercado, eles nunca vão ficar fora do secado, entendeu? Meu Deus. Então, bora fazer o seguinte, ó. Meu Deus. Eu vou secar tudo aqui. Pô, Bênci. Mas daí vai ficar, vai ficar tudo em cima da gente. Não, não, não. Depois eu separo, depois eu separo. É verdade, é verdade. Aqui, ó. Agora eu venho aqui e quebro esse cercadinho daqui e pronto, ó. Agora a gente quebra aqui tranquilo. E se nascer os bichos, eles vão nascer dentro do cercado já. Mano, eles estão na minha frente. Olha isso. Eu tô sendo engolido. Meu Deus. Talvez eu tenha sido uma boa ideia. É, eu acho que... Não bate na galinha. Não bate na galinha. Aranha, aranha. Ai, joga em cima de mim não. Joga em cima de mim não. É, mano, eu jogo no paduco, tô jogando pra mim. Meu Deus, eu tenho de animal, que agonia. Bota no baú, porra. Eles não caírem. Como é que eu vou entrar por aqui? É... O que foi de lua? Aí. Ah! O que veio? Um Creeper. Era só você correr nele. Não era pra bater nele. Como se eu tô me amando pra frente? Meu Deus. Corria, corria dele. Quando apareceu um Creeper, assim, tu não bate. Tu corre dele, cara. Nossa. Ele explodiu do meu muginho. Alguém morreu? Algum bicho morreu? Caiu? Acho que morreu uns dois. Nossa, agora entrou galinha aqui pra dentro de casa. Sai, ô. Sai. Galinha fudida. Matei. Fudida. Chata pra cá. Esse porco de... Ih, morreu. Meu Deus, não mata os animais. Ela não gosta de animal. Aranha, aranha. Aranha, aranha. Cadê? Cara, a gente tinha muito mais bicho que isso, Rebeca. Muito leve. Eu acho que aquele Creeper não matou só dois, não, cara. Cadê os porcos? Um você matou. A gente tinha três galinhas. Cadê as galinhas? Eu já sei o que aconteceu. Você matou batendo nelas aqui, ó, cara. Você assassinou tudo de pouquinho em pouquinho. Eu só matei os dois. Caralho. Não, corre, 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 corre. Não dá, morreu com ele. Você é muito lenta, Rebeca. Você tem que correr. Cara, eu tava presa. Esse cercado horroroso. Cara, apareceu o Creeper. Tu vaza. Mas não dava não, mano. Mas não dava não, mano. Não dava. Não dava. O que que deu o cercado que eu fiz? Tu prendeu. Tu me prendeu aí. Teu cu, era só pular assim, ó. Olha, dá pra... Editor, mostra aí rotas por onde a Rebeca podia ter fugido, ó. Aí, ó. Aí, viu? Olha as rotas, ó. Olha... Um caminho. Um caminho apenas. Quantas rotas ele tá mostrando, Rebeca? Não tô vendo. Cara, apareceu o Creeper. Opa, opa. Saiu correndo aqui, ó. Foi, tá ligado? Dribbla ele e vai embora. Não é fácil, né? Pô, cara. A gente tava cheio de bicho, velho. Olha isso, mano. Cara, a gente precisa de mais cercadinho. Fazer madeira aí. Não tenho. Eu tenho? Me dá toda a madeira que você tem. Ah, ui. Corre. Se for um Creeper, corre. É a aranha. Não é Creeper, não é a aranha. Tô torcendo pra aranha, cara. Você pôs cercado em cima do buraco, cara. Calma, eu vou consertar. Eu juro. Tá, cara. Vai ter que ser assim, velho. Que merda. Corre, 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 corre. Corre. Matou a vaca. Você é muito linda. Eu corri. Eu ainda ia falar, ó. Eu botei essa madeira aqui atrás. Porque, por exemplo, apareceu um Creeper. Opa, opa. Bum. Tu já consegue sair, entendeu? Cara, o Creeper apareceu. Você ficou assim. Ela não tem essa habilidade toda. Tô aparecendo mais bicho, né? Mais comida? Mais vaca? Essas porras? Não tá mais aparecendo. Cara, se tu tivesse deixado o cercado, tipo, longe do buraco, elas não iam morrer. Mas olha o cercado que tu fez, cara. Cara, mas porque tava horrível. Tava horrível ter que tu doa hora... Não. Não, tava horrível ter que tu doa hora atrás e doa hora pra trás, tá ligado? Ah, tu é burro. Eu cu, porque eu morro. Mano, olha que triste, cara. Tu tem uma vaca mal feita ali, tá ligado? Do cogumelo do cara. Nossa, mano. Os coelhinhos também morreram tudo. Tá tua. E olha lá, a vaca empurrando a outra. A vaca assassinando a outra ali. Cara, não faz. Não faz. Ela... Na hora que ela viu que ela... E tinha testemunha, ela olhou. Pro Cleber. Tudo. Pra tua. E olha lá, a vaca empurrando a outra. A vaca assassinando a outra ali. Foi quase. Eu vi, tá? Eu vi, tá? É, não adianta de fazer não. O Vitor quase empurrou a outra ali. Ah, nova fase, ó. Nova fase? Ih, agora imagina vir aqueles bichão lá. Daquela parte vermelhona que pega fogo. Do Nether? Não, aí não tem como, eu acho. Só no Nether, eu acho. Vamos ver. Aqui tem. Neve. Neve? O que a gente vai fazer com o Nether? Por favor nenhuma. É, mas então é isso, gente. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Se você quiser que a gente continue essa série, tá ligado? Comenta aí no vídeo. Mano, sempre que tem esse... Se você quiser que a gente comete, eles já gravaram, tá ligado? Pode ter certeza que eles já jogaram. Eu tô esquecendo de parar aqui. Pararam o caralho. Vocês jogaram bem muito, tá ligado? E é isso. Vídeo aí. E, cara, olha como que a gente tá fugido, cara. A gente tinha várias... Cara, a gente tinha três galinhas, porco pra caralho, vaca pra cacete, coelhinho. Olha isso, a merda, cara. Olha o que o Creeper fez, mano. Mas é isso. Se vocês quiserem que a gente continue aqui, ó, pra ver nessa evolução, comenta aí que a gente vai continuar a série. Foi bem gostosinho de jogar e de fazer. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu pau no teu rabo. Valeu, falou, pau no teu avô. Deixe seu gostei, seu pai é gay. O canal da Rebeca e os meus outros dois canais estão na descrição. Meu, pau na sua mão. Rebequinha, alguma declaração final? Você viu a vaca ali andando em cima do cercado? Não, tua mãe veio aqui hoje, não vi. Meu amigo. Duas. Esse cara, olha esse cara. Bom, mas era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do react. Possivelmente eu vou jogar. Possivelmente eu vou jogar. E é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou até aqui. Valeu, falou, fui.